Ela ligou o terminal, tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. E se encontram as palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor se morra ao dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor se morreu dentro dela ainda vive em mim. Vem ficar comigo, eu te quero tanto, me deixa louco, o tempo é pouco, quando estou te amando. Vem ficar comigo, vem secar meu pranto, sou teu destino, o teu menino, vem ficar comigo. Chega, estou cansado de me ver chorando, com coração carente me implorando, loucuras de amor pra te fazer feliz. Quero calar a tua boca com um beijo, e no teu seio matar meu desejo, loucuras de amor pra te fazer feliz. Vem ficar comigo, eu te quero tanto, me deixa louco, o tempo é pouco, quando estou te amando. Vem ficar comigo, vem secar meu pranto, sou teu destino, o teu menino, vem ficar comigo. Chega, estou cansado de me ver chorando, com coração carente me implorando, loucuras de amor pra te fazer feliz. Quero calar a tua boca com um beijo, e no teu seio matar meu desejo, loucuras de amor pra te fazer feliz. Vem ficar comigo, vem ficar comigo, vem ficar comigo, eu te quero tanto, me deixa louco, o tempo é pouco, quando estou te amando. Vem ficar comigo, vem ficar comigo, vem ficar comigo, vem ficar comigo. Vem ficar comigo, vem ficar comigo, vem secar meu pranto, sou teu destino, o teu menino, vem ficar comigo. Por causa dela eu perdi o fundo, eu briguei com o mundo, eu chorei em vão. Por causa dela eu perdi o fundo, eu pisei na brasa, fogo da paixão. Por causa dela acabei só, acabei só, com meu coração. Por causa dela eu perdi o fundo, por causa dela eu perdi o fundo, eu pisei no fundo do meu coração. Por causa dela eu perdi o fundo, por causa dela eu perdi o fundo, eu pisei no fundo do meu coração. O que em mim sonho todo Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu sou um cantador Por ela eu sou canção de amor Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado, eu fiz confusão Por causa dela eu tirei o mundo Eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só Acabei só com meu coração Por causa dela acabei só Acabei só com minha solidão Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou perigo Sonhador Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu sou um cantador Por ela eu sou canção de amor Por ela eu sou um cantador Por ela eu sou canção de amor Por ela eu sou um cantador Por ela eu sou canção de amor Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonho É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos o querer O coração na boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso sonho Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonado Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e uma arca Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro O coração na boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso rio Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é morte, é diamante Nosso amor é ouro Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor, não é bem assim que se desfaz Merece uma chance, pensar muito mais E sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas vividas e como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Seus olhos, seu sorriso, era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Merece uma chance, só uma chance e nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas vividas, como aceitar, como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão O filho da solitão Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei, não posso ficar sem você Viver sem teu amor Não sei mais, não sei e nem quero ficar Viver sem teu amor Não sei mais, não sei e nem quero viver Viver sem teu amor Eu queria me esconder em um dia desses No cantinho dos seus olhos só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa dano Pra te ouvir e pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for o vento forte em seus cabelos Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumindo de estrelas Viro flores e perfumo seu jardim Quero ser o ar de frio no seu corpo A multida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta Que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumindo de estrelas Viro flores e perfumo seu jardim Quero ser o ar de frio no seu corpo Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Já foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca mal me voltará Do seu beijo Do seu beijo Queria esquecer Mas você consegue tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Acho que foi teu, que te mandou pra mim É isso que sabe, mas é feliz Por toda a vida Eu estou aqui Preciso que fazer a minha vida Não quero ser mais uma sua estrada Só vocês Estou aqui Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora vocês, vai! Toma cuidado A vida muda o soco de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso rever Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Quantas vezes sem silêncio Me deixei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela flor E nas ruas eu estava mais sozinho Eu já dormia em outros braços Mas não pude te esquecer Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Me ajude a consertar o amor da gente O outro amor da gente Me ajude a consertar o amor da gente Me ajude a consertar o amor da gente Quanto penso em nós Quando penso em vós dois Hoje eu sei Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Falando sim Falando sim Quero ver vocês E vai Eu quero ouvir Não vou mais me ensinar Olha o canal ótico Pão bonita Quero ouvir Me machucar Diz no meu olhar Se vai E vai me perdoar Não vou mais Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar O outro amor Se me machucar Diz no meu olhar Se vai me ver Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz no meu olhar Hoje não tem jeito Hoje vai ou racha Hoje eu quero ver que segura Chique na rutina Que hoje eu tô no clima Hoje eu quero ver que segura É só pegar a bandeja Eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Daí do chão não passa Eu vou dormir na praça Eu quero ver que segura Eu quero ver que segura O sistema é bruto de mar Hoje a terra treme Hoje o chão balança E a loira E a loira que já tá no esquema Chega de conversa Amo ao que interessa E hoje eu também tô com a morena E a loira que segura É na mesa que eu não pedi a conta Depois a gente vê no que dá Traz o meu camarada E a loira que segura E a loira que segura Solta o coraí Deixa o trem pular E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser curtir É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer A poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ bota pressão Que a festa é de peão E aqui o sistema é bruto demais Solta o coraí Deixa o trem pular E hoje eu quero meu poeirão E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ bota pressão Que a festa é de peão E aqui o sistema é bruto demais Solta o coraí Deixa o trem pular E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser curtir Eu disse Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ bota pressão Que a festa é de peão E aqui o sistema é bruto demais DJ bota pressão Que a festa é de peão E aqui o sistema é bruto demais Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui por mim Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar uma boa Vai! Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer um beijo de abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Solta a voz! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui por mim Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer um beijo de abraços E pra machucar ainda brigou comigo Diz-me em poucas palavras Diz-me em poucas palavras Por favor entenda É pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Me diz como vai ficar Se o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor que morreu dentro da minha vida Se o amor que morreu dentro da minha vida Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau prata em coido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu penso até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau prata Em floido Que bate e desmonta Papazinho Papazinho Por que está tão triste? Minha filha Sua mãe Nos deixou Vai à praça Pra ela roubar Mas ela Já tem outro amor Me abraça E chore comigo Só preciso Só preciso aliviar Essa dor O papai Também sou Contigo Minha filha Sofreu Por um grande amor Há dias Que não durmo Nem com Sem fome Sem som Tentando esquecer Em ml Meu Tapia E Não é nada É o fim Da minha estrada Só me resta a molher A solidão das noites se abraçam Vou erguendo Taças em cada cerveja Tanto contato do corpo Com a boca Tenho a sensação louca Que ela me deixa No contato do corpo Com a boca Tenho a sensação louca Que ela me deixa Deixa Há dias que não durmo e nem fome Sem fome e sem sono Tentando esquecer Sem ela meu viver não é nada É o fim da minha estrada Só me resta morrer A solidão das noites me abraça Vou erguendo caças Em cada cerveja Tô no contato do corpo Com a boca Tenho a sensação louca Que ela me deixa Tô no contato do corpo Com a boca Tenho a sensação louca Que ela me deixa Que ela me deixa Você me domina Me agride e me ensina Como me portar Diante das loucuras Se torna menina Se vira dizendo Brilho e amor Quer brincar Não abre a vida Não perco meu tempo Então me sustento Então me sustento No que te supona Você me provoca Me deixa ansioso Nosso amor se torna Bem mais saboroso Se um beijo ordena A noite se entregarmos E como magia E como magia Nossos corpos se acham De forma perfeita E de modo atrevido E pouco a pouco Nossos lábios se acham Buscando os beijos E estão escondidos O prazer nos torna Os beijos perfeitos E nos movimenta No mesmo compasso Dessa forma Suplimos Os nossos desejos Sem forças Nos damos Ao mesmo cansaço O ave rapina Não perco meu tempo Então me sustento No que te supona Você me provoca Me deixa ansioso Nosso amor se torna Bem mais saboroso Se um beijo ordena A noite se entregarmos E como magia Nossos corpos se acham De forma perfeita E de modo atrevido E pouco a pouco Nossos lábios se acham Buscando os beijos Que estão escondidos O prazer nos torna O prazer nos torna Objetos perfeitos E nos movimenta No mesmo compasso Dessa forma Suplimos Os nossos desejos Sem forças Nos damos Ao mesmo cansaço O prazer nos torna O prazer nos torna O prazer nos torna Para o horizonte Eu a voz distante Sou eu Sou eu Sou eu Sou o santo Vou pedir as flores Que fiquem mais lindas Pela tua estrada É Vou pedir aos anjos Que cantem comigo Na tua chegada Toda vez que olho Um botão de rosa Se desabrochando Vejo tua boca No lindo sorriso Que está me chamando Tua ausência Como um nó na garganta Que vai sufocando Vem como um riacho É forte corrente E em minto de ságuas Toda esta saudade É o mar de mágoas Que vai me afogando É Vou pedir as flores Que fiquem mais lindas Pela tua estrada É Vou pedir aos anjos Que cantem comigo Na tua chegada Olha aqui Um ser apaixonado Que reclama Alguém desesperado Que te ama E que procure em cada coisa Um pouquinho de você Olha aqui Eu sei que seu amor É tão difícil Mas tudo é possível Com início Desde que haja o momento Entre nós dois Oh meu Deus Eu queria ter apenas Um minuto Seu amor Tão consciente Tão adulto Que me desse Um sentido pra viver E então A pessoa que eu tanto quis Pra ser amado Pra ser amado Acariciado Acariciado E tão feliz E tão feliz Só tenho aqui Só tenho aqui Só guardo aqui A esperança A esperança Que um dia Que um dia Que um dia Que ela pra mim Eu sei que seu amor É tão difícil Mas tudo é possível É possível Com início Desde que haja o momento Entre nós dois Meu Deus Eu queria ter apenas Um minuto De um amor Tão consciente Tão adulto Que me desse Um sentido Pra viver Teria então A pessoa Que eu tanto quis Pra ser amado Acariciado E tão feliz Só tenho aqui Só guardo aqui A esperança De um dia De um dia Dê lá pra mim E vou beber Por meu mar Por teu destino mudou minha sorte O teu carinho não mais me importa Teu coração te esqueceu pra sempre Em minha vida poste um tormento Que destruiu e arruinou minha alma Eu quis matar-me por teu carinho Porém pensei resolver com calma É, é o que tanto chorei por teus beijos É, é o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, é o que tanto te quis nessa vida Uma cigana deu minha mão E com o tempo me adorarias Esta cigana tudo adivinha Mas tua vida já não é minha O meu destino segue outro rumo De alegria hoje vivo devendo Se agora me queres, se agora me estranhas Eu te desprezo pra te ver sofrendo Eu, é o que tanto chorei por teus beijos Eu, é o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, é o que sempre te quis nesta vida Então, eu, é o que tanto chorei por teus beijos